Filme se demorou, mas enfim chegou E me fez chorar Olha nós na diva Perituba assim que é, ainda é a mesma coisa Quem ouviu botou fé, a zica tá solta Quero ver quem vai recorrer, vai resolver Melhor então E o D com a mente afoita Língua solta no rap, então cresce a autoestima na rima Não é só a roupa, confere quem ensina Jesus com tudo se determina Igual ali na vila, vila míria, homirante Desde antes dominante, veraneio, cinza, noite De hoje baratinha, de hoje não importa Sempre incomoda, é foda os homens Se é da ponte, não esconde Do flúco e do silúcio Perituba tem os mano, tem nós, tem atitude Você já tá ligado, polícia não tem dó Você vai ver o que é a filó Em Perituba, na vila, castiga sem dó E se nos pega só Já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior Então confira Meu rap é assim, sentimento na rima Igual ali na ferradura, vida é dura, insegura Me lembro do queijo da fartura Que eu não entendo, saudade me perturba Cadê os mano no rolê? Morreu por quê? Você vai ver, não tem porquê Sempre o mesmo motivo, por quê? Governo quer foder Poder e dinheiro Bocada, puteiro Futebol Cobre o direito dos homens Como um lençol Novela das sete Cobre os das mulheres Sistema sabe onde investe Confere, confere Só tem vaga pra trampar Na polícia militar Corrupção vai aumentar Os mano vai arrebentar Como esperar um bom lutar Assim não dá Nós pensamos de nós mesmos Essa é a questão Os mano, as minis, skatista, ladrão, união Fica sendo a chave do problema Sem ciúmes, sem inveja, sem intriga Enfeita Polícia ensinou que a justiça é sem valor Quem te ama por você tem amor Nosso senhor, então assiste É um filme triste Periferia, assim mesmo e dá resiste Periferia, assim mesmo e dá resiste Tudo que cai do céu E perituba na vila Castiga sem dó Se nos pega só Tudo que cai do céu É sagrado Perituba na vila Castiga sem dó E se nos pega só Já cansei de ouvir Mote aqui, morte ali Tá cada vez pior Vejo na rua, assim que é Vacilão, não para em pé Vários manos vão na fé Muita treta E um mundão lindão Perigoso como um alçapão Drago sinta foda de vários irmãos Se liga na missão Coisa do coração Sofrimento traz a razão No fim quem vai rir, rir melhor Perigoso como um alçapão Periferia segue então Quem eu sou eu não sei Não importa O que importa é o respeito O respeito Você chegou, respeitou Se fumou Não sei mas eu respeito Eu respeito Admiro os ladrão Tudo irmão Que no crime tem talento Vou seguir sempre assim Humildão Humildão daquele jeito Assim que é É leão Malandro e não ladrão Eu tenho a solução Bem melhor Morrer pelo certo Toma aí RZO O direito dos irmãos tem que ser respeitado O de ir e vir Sem ser discriminado Uou Assim que é Manoqueria Manoqueria Um dia te trompar Você e sua mina Sossegada Ah 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 Vê Ou Me quer ganhar Me ganha gançar dinheiro Ai É como nós pra ser feliz Bem Baduto diz Sabotagem Rap não é viagem Sabotagem Rap não é viagem Sabotagem Rap não é viagem Rap não é viagem Sabotagem Rap não é viagem Que é Gol 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 RZO RZO The Grandestino Governo Alternativo Original Rap Nacional Tamo de volta Essa é a nossa família Paz RZO 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 RZO